Como desativar a opção de brilho automático no smartphone Moto G24. Você seleciona a opção configurar, depois seleciona a opção tela. E aqui você desativa a opção brilho adaptável. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Aqui você consegue escolher o nível do brilho da tela. E pode ver que agora eu desativei a opção de brilho automático na tela desse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.